Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à segunda jornada Internacional do Direito LAWIC. Meu nome é René Carlos Schubert Jr., sou advogado, vice-presidente da subsessão Santa Rosa, sou professor das faculdades integradas Machado de Assis Fema, leciono as disciplinas de Processo Civil I, Processo Civil III, Ética Geral e Profissional, coordeno a pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil das Faculdades Integradas Machado de Assis, sou coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da mesma instituição, a qual muito me orgulho pertencer, estou aqui participando pela primeira vez dessa importante jornada para tratar de um tema que, para mim, é muito caro, muito relevante, e eu intitulei essa fala, assim vou chamar, de a constitucionalização do processo civil e as normas fundamentais do CPC. Então, a minha abordagem tem um viés constitucional do processo e também tem a finalidade de analisar de forma estrutural essas normas fundamentais. Então, vamos dialogar, tenho também, quem quiser me procurar posterior ao nosso diálogo nas redes sociais, pode me procurar no Instagram, e lá no Instagram, eventualmente, se alguém quiser me fazer uma pergunta, alguma indagação, na medida possível, procuro responder todo mundo, de forma tempestiva, do contrário, quiserem mandar alguma dúvida, alguma dica, alguma crítica, via e-mail, meu e-mail é reneschuberthjr.com.br. Serão todas as dicas construtivas ou não, serão bem-vindas, e responderei, na medida possível, todos vocês, como já falei, de forma adequada e tempestiva. Pois bem, vamos lá, vamos abordar esse importante tema. Eu inicio a minha fala fazendo um apontamento muito importante. No anteprojeto do Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 2015, nós tínhamos, onde hoje localizamos, na primeira parte geral, na parte geral, livro 1, das normas processuais civis, título único das normas fundamentais da aplicação das normas processuais, e o capítulo 1, das normas fundamentais do processo civil, no anteprojeto, no anteprojeto do Código de Processo Civil, nós tínhamos o seguinte título, quanto a esse capítulo 1, dos princípios e das garantias fundamentais do processo civil. Então, o legislador modificou, trocou a nomenclatura, saiu dos princípios e das garantias fundamentais do processo civil, que estavam no anteprojeto, e hoje nós temos, na Lei 13.105, de 2015, capítulo 1, das normas fundamentais. Faço essa explicação porque a doutrina, ela aponta que houve essa permuta, essa troca de nomenclatura, não por acaso, porque as normas envolvem tanto regras quanto princípios. E essas regras e princípios estão vigiando a partir do artigo 1º do Código de Processo Civil. E aqui tem um primeiro apontamento também a ser feito quanto à abordagem das normas fundamentais. Eu não posso mencionar que, entre o artigo 1º e o artigo 12, eu tenha um rol taxativo de normas fundamentais. E por que eu não posso falar isso? Porque nós já temos um entendimento, o enunciado 369, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que acertadamente menciona que esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo. Então, nós temos ali um rol que exemplifica as normas fundamentais, não é taxativo, porém, é importante nós termos essa menção que, entre o artigo 1º e o artigo 12, eu tenho, dentro do Código de Processo Civil, o fechamento no capítulo 1 das normas fundamentais. Artigo 1º ao artigo 12. Já no capítulo 2, eu já começo a falar da aplicação das normas processuais. Feito este parêntese, eu quero mencionar também, com base no 369, no enunciado 369, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que essas normas fundamentais, elas se espalham no decorrer do Código de Processo Civil. Nós vamos citar um exemplo muito claro para vocês, que é quanto ao artigo 316 do Código de Processo Civil. O artigo 316 do Código de Processo Civil, ele vai mencionar algo que traz uma situação de extinção do processo, a extinção do processo arçada por sentença. No artigo 317, nós já temos aqui um espírito cooperativo, que tem relação com o artigo 6º do CPC. Antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o juiz deverá conceder oportunidade para a parte, que, se possível, ela corrige esse vício. Então, aqui eu tenho um aspecto cooperativo e tenho também um princípio, que é a primazia do mérito da decisão. Então, eu posso elencar no artigo 317, e mencionei o artigo 316, porque o artigo 316 vai dizer que a extinção do processo dar se ar por sentença, e no 317 eu tenho ali o aspecto cooperativo e também a primazia do mérito. Então, vejam que eu não estou falando do artigo 1º ou 12. Eu já extrapolei as fronteiras do artigo 1º ou 12 e cheguei no artigo 317, sem antes não me esquecer de passar no artigo 316. Bom, agora, vou fazer uma rápida introdução com vocês também, que é importante nós conhecermos a circunstância do Código de Processo Civil 2015, principalmente quanto às normas fundamentais. nós tivemos, nós temos até o presente momento, três códigos de processo civil. Nós tivemos o Código de Processo Civil de 1939, que era a Lei 1608, que o Pedro Batista Martins foi quem elaborou o projeto, que após foi aprovado pelo então ministro Francisco Campos, esse Código de Processo Civil de 1939 tinha algumas inspirações europeias, tais como alemã, austríaca, portuguesa e italiana. Pós-CPC 39, veio o CPC de 73, que era a Lei 5.869. Então, esse Código de Processo Civil de 73, ele teve na figura do então ministro da Justiça, Alfredo Buzayde, toda a responsabilidade de sua construção. O Código de Processo Civil em vigor, a Lei 13.105, de 2015, é a primeira regulamentação legislativa do processo civil aprovada em um período de constitucionalismo democrático. Porque os outros códigos de processo civil, tanto de 1939 quanto de 1973, foram concebidos em períodos de exceção. Então, eu acho importante esse esclarecimento, porque a base do CPC 2015 é uma base que tem que estar relacionada a um constitucionalismo democrático. E não por acaso, esse é o título da minha fala que eu vou abordar agora com vocês de forma mais específica. Então, por que eu falo a constitucionalização do processo civil? Eu acho importante fazer essa introdução, porque nós tínhamos um CPC de 1973, que ele nasceu durante a ditadura militar, e esse CPC de 73, ele foi depois iluminado, teve como farol a Constituição Federal de 88. que lá no artigo 5º, inciso 55, vai falar do devido... Lá no artigo 5º, inciso 54, vai falar do devido processo legal, e lá no artigo 5º, inciso 55, vai falar do contraditório da ampla defesa. Então, eu tenho, eu tenho na Constituição Federal de 88, o depósito de toda... de toda a expectativa constitucional do processo. Então, esse farol constitucional a partir da Constituição de 88, ele é muito importante, foi muito importante, porque ele surge depois do CPC de 73, e ele é muito importante ainda, porque ele faz com que o legislador que elaborou a Lei 13.105, 2015, tenha o compromisso constitucional com os ideais estampados no texto constitucional. E aí, abordando agora, dando início à abordagem das normas fundamentais no Código de Processo Civil 2015, nós temos a comprovação que o legislador teve essa devida atenção a partir do artigo 1º, porque o artigo 1º do Código de Processo Civil, ele vai mencionar que o processo civil, ele é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais que estão estabelecidos na Constituição Federal. Então, a partir disso, eu já tenho no artigo 1º o compromisso constitucional de uma legislação infraconstitucional, que está correta. É mais que necessário. Hoje, inclusive, alguns otrinadores, eles não falam em devido processo legal. muitos apontam que houve uma evolução do devido processo legal para o processo justo. Não basta o processo ser devido, ele tem que ser justo. E, para que ele seja justo, tem uma série de requisitos, de princípios, que o processo deve observar, bem como regras. Não posso me esquecer. Normas, regras, princípios. E aí eu tenho a essência, a gênese das normas fundamentais no Código de Processo Civil. Acho importante também destacar quanto a esse aspecto do artigo 1º, que nós temos na Constituição Federal, entre os fundamentos da República Federativa do Brasil, e é importante que se fale isso também, aqui já, dentro dessa concepção de fala, nós temos quatro fundamentos da República Federativa do Brasil, que são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais, o trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. A dignidade da pessoa humana, além de ser fundamento da República Federativa do Brasil, nós temos a observância do artigo 8º do Código de Processo Civil, que vai dizer que, quando o juiz aplica o ordenamento jurídico, ele vai atender os fins sociais e as exigências do bem comum, e ele vai resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República Federativa do Brasil, está inserida no quadro, no capítulo 1, na parte geral das normas fundamentais do processo civil. E aí, o artigo 8º vai complementar, observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, vejam que eu tenho uma conexão, uma sinergia entre a Constituição e entre o Código de Processo. e o Código de Processo Civil. Mas vamos seguir. O artigo 2º, estabelecido esse compromisso constitucional no artigo 1º, eu tenho no artigo 2º do Código de Processo Civil que o processo, ele vai se desenvolver por iniciativa da parte, aqui eu tenho a questão da inércia da jurisdição, mas se ele desenvolve por impulso oficial com algumas exceções previstas em lei. Sobre essas exceções previstas em lei, o que eu poderia mencionar como exemplo, até a título significativo, para vocês, eventualmente interessados, anotar o artigo 712, que aborda a restauração dos autos, que verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração. Então, aqui cito um exemplo que quando o legislador ali colocou no artigo 2º essa matéria envolvendo, salvo os casos previstos em lei, eu citei um exemplo do artigo 712. Bom, aí nós temos também uma questão interessante dentro dessa abordagem que estamos fazendo. O artigo 3º, se vocês observarem, ele está relacionado ao artigo 5º e cinzo 35 da Constituição. Então, nós temos aqui, dentro da lei infraconstitucional, o princípio da inafastabilidade do poder judiciário. Esse princípio da inafastabilidade, ele vai mencionar que não se excluirá da prestação judicial ameaça ou lesão a direito. Então, não é só lesão, ameaça também faz parte da necessidade de aprestação jurisdicional quando devidamente provocada a jurisdição. porque o artigo 2º, ele vai mencionar, o processo começa por iniciativa da parte. E aí, nós poderíamos fazer uma indagação muito simplória. René, quando considera-se proposta a ação, quando considera-se proposta a ação, o do artigo 312 do Código de Processo Civil vai mencionar que considera-se proposta a ação no momento em que a petição inicial, ela é protocolada. no momento em que a petição inicial é protocolada. A partir desta minha colocação para vocês, vocês já podem, inclusive os interessados, anotar no artigo 2º que o processo inicia por iniciativa da parte, faça uma anotação, ver o artigo 312. Faça apenas também uma observação impertinente quanto à temática aqui do 312. Para os efeitos, para os efeitos quanto ao réu, principalmente os mencionados no artigo 240, só vão passar a produzir efeitos essa propositura da ação a partir do momento que ele for devidamente citado. Devidamente citado. E o artigo 240 vai mencionar quais são os efeitos da citação válida. Ainda que ordenada por juiz incompetente, vai induzir a dispendência, vai tornar litigiosa a coisa e vai constituir imoar o devedor. Então, anotei lá o artigo 2º, ver o artigo 312, acrescente, por gentileza, ver o artigo 240, quais são os efeitos da citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente. Induzir a dispendência, torna litigiosa a coisa, e constituir imoar o devedor. Bom, retomando o artigo 3º. Então, o artigo 3º, eu tenho no excluir da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito, que está em conformidade com o artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal. E aí nós temos o artigo 1º, é permitida a arbitragem na forma da lei, e aí nós temos uma mensagem aberta do legislador, que o Estado vai promover sempre que possível a solução consensual dos conflitos. E mais que isso, no parágrafo 3º, nós temos uma incumbência, que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores, públicos, membros do MP, inclusive no curso do processo judicial. vou fazer uma observação aqui para vocês. Se você se atentar pela regra procedimental que o código estabelece, no artigo 319, entre os requisitos da petição inicial, vocês poderão observar que lá no 319, inciso 7, vai estar inserida a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. E no artigo 334, vocês vão observar o quê? Se a petição inicial vai preencher todos os requisitos essenciais, não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. O juiz vai designar audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias e o réu vai ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência. O que fez o legislador? Ele disse, olha, nós temos o artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 3º, parágrafo 2º. Vamos fazer com que as partes dialoguem antes mesmo de correr o prazo para o oferecimento da contestação. Porque o prazo começa a correr para o oferecimento da contestação, o termo inicial, com base no 335, incisos 1, 2 e 3. Então, eu tenho aqui a nítida percepção que o legislador se atentou para a solução consensual dos conflitos, o Estado deve tentar resolver de forma consensual esses conflitos. E a melhor forma de buscar a solução consensual dos conflitos é que as partes amparadas por seus respectivos patronos promovam o diálogo, seja por meio da conciliação, seja por meio da mediação. E esse estímulo deve ocorrer. Deve ocorrer. Seguindo, artigo 4º, nós temos aqui uma circunstância que não é novidade para efeito de processo civil. Porque o artigo 5º, inciso 78, a partir da emenda constitucional 45, 2004, já tinha estipulado a razoável duração do processo. Já tinha estipulado a razoável duração do processo. Só que o legislador 2015, ele foi além. Por que ele foi além? Porque ele estipulou no artigo 4º, além da solução, além da razoável duração do processo, ele estipulou que essa razoável duração do processo, ela se aplica também à atividade satisfativa. Ou seja, não basta eu ter declarado um direito. Eu devo ter dentro de um prazo razoável. Eu tenho que ter, além da declaração de um direito, exemplificando, dentro de um prazo razoável, eu tenho que ter a satisfação desse direito declarado dentro de um prazo razoável. Então, o artigo 4º, ele vai dizer que as partes, autor e réu, têm direito de obter, dentro de um prazo razoável, a solução integral do mérito. Aqui, vou acionar novamente o artigo 317, porque o artigo 317, ele fala da primazia do mérito. E aí, aqui, também retomando para o 4º, vai mencionar incluída atividade satisfativa. Vejo como uma grande incumbência o texto está correto na minha concepção de interpretação, está correto o texto, porém, nós temos aqui uma grande incumbência do Estado. Ele declara que as partes têm o direito de obter, assegura para as partes isso, mas todos nós sabemos, principalmente quem advoga, quem milita na advocacia diária, que se trata de uma corrida de obstáculos, de fato, hoje, com toda a complexidade e com todos os desafios que os advogados devem suportar e buscar alternativas, a atividade satisfativa, em muitos casos, ela gera, ela torna o cumprimento daquela decisão, em muitos casos, uma grande, uma grande dificuldade e gera um esforço Hércules por parte do profissional para buscar satisfação. Só que nós hoje temos assegurado pelo CPC no artigo 4º a razoável duração do processo também quanto esse ponto da atividade satisfativa. Evoluímos, evoluímos, mas ainda sabemos que a nível de prática, a nível de realidade, precisamos avançar um pouco mais. No artigo 5º, e aqui é algo muito importante, nós temos aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Vou relacionar aqui também para facilitar o entendimento o próprio artigo 77 do Código de Processo Civil que vai falar dos deveres das partes. Então, quando falo em boa-fé objetiva, eu menciono para vocês também a possibilidade de vocês fazerem um apontamento com o artigo 77, que são deveres. Vou citar exemplificativamente o inciso 1, expor e juízo os fatos de acordo com a verdade. Lembrando que, para quem vai fazer concurso público, para quem está na graduação, esse artigo 5º exige a boa-fé objetiva. Ele não fala em boa-fé subjetiva, se trata da boa-fé objetiva. Ou seja, se eu vou propor a ação, se eu vou dar início ao processo, 312, 319 do CPC, eu tenho que me comportar de acordo com a boa-fé, eu tenho que respeitar as regras do jogo. artigo 6º, aqui nós temos, e aqui quando fala todos os sujeitos, sujeitos, juiz, autor e réu, devem comportar-se, devem buscar, se comportar-se, de forma cooperativa, então, devem cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Novamente, eu tenho aqui conexão com a razoável duração do processo. Por quê? O artigo 4º vai falar em prazo razoável a solução integral do mérito, incluindo atividade satisfativa. E no artigo 6º eu tenho todos os jeitos do processo devem cooperar-se entre si, para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Vejam só, no início da minha fala, eu falei que muitos doutrinadores, eles apontam a evolução de um devido processo legal para um processo justo. E no artigo 6º eu creio que eu tenho a certeza disso. Por quê? Não basta só a cooperação para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito. Essa decisão de mérito tem que ser justa e efetiva. E quanto a esse exemplo aqui da decisão de mérito justa e efetiva e até a questão da cooperação, eu poderia citar para vocês como exemplo o artigo 357 parágrafo 3º do Código de Processo Civil que o juiz pode designar uma audiência para que o saneamento do processo seja feito em cooperação com as partes. Então, para quem quiser anotar, artigo 357 parágrafo 3º, eu tenho um exemplo a título de cooperação processual e aqui eu tenho também a comprovação que o rol exemplificativo do artigo 1º e 12, ele está correto com base nesse enunciado 369 e cito 357 parágrafo 3º do CPC para comprovar esse entendimento acertado do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Saindo do artigo 6º, tenho no artigo 7º um termo muito importante, efetivo contraditório. Esse efetivo contraditório é muito relevante a nível de processo civil e ele vai corresponder segundo mensagem do artigo 7º o que é o efetivo contraditório? Paridade de tratamento em relação ao exercício dos direitos e faculdades processuais, os meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicações de ações processuais e compete a quem zelar pelo efetivo contraditório? Ao juiz. Ao juiz. O que poderíamos anotar aqui também quanto ao artigo 7º? O artigo 5º inciso 55 da Constituição Federal de 88 que eu vou ter lá que as partes têm direito ao contraditório e à ampla defesa. Contraditório e à ampla defesa. Lembrando que não é assegurado somente o contraditório e a ampla defesa na esfera judicial, no processo judicial. O processo administrativo à Constituição Federal também assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa. Muito importante anotar essa parte. Vamos em frente. O artigo 8º, conforme antes abordado, mas eu acho que nós temos aqui um viés também do artigo 37 da Constituição Federal de 88, que é quando eu tenho ali alguns princípios da administração pública. Então, aqui eu tenho a legalidade, a publicidade e a eficiência. qual é a incumbência que o juiz que o juiz tem aqui quanto ao artigo 8º? Quando ele vai aplicar o ordenamento jurídico, quando ele vai aplicar o ordenamento jurídico, o que o juiz deve fazer? O juiz deve se atentar, deve se atentar para qual é a finalidade da aplicação desse ordenamento jurídico. Qual é a finalidade quando ele aplica o ordenamento jurídico? Bom, aí nós temos o seguinte, quando ele aplica o ordenamento jurídico, ele tem que se atentar para os fins sociais e as exigências do bem comum, isso o próprio artigo 8º vai estabelecer, mas agora, ele não tem que só resguardar, ele tem que promover a dignidade da pessoa humana e conforme já foi visto anteriormente, a dignidade da pessoa humana, com base no artigo 1º inciso 3º, ela é um fundamento da República Federativa do Brasil. Vamos em frente. Artigo 9º. Aqui eu tenho, notadamente, um viés do meu contraditório da ampla defesa e também tem relação com o artigo 7º. Por quê? Qual é a regra dentro do processo civil? A regra no processo civil é que não vai ser proferida a decisão contra uma das partes, ou seja, desfavoravelmente é uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida. Esta é a regra. Porém, eu tenho aqui exceções, tutela provisória de urgência, as hipóteses da tutela de evidência, previsto no inciso 2 e 3 do 311, e a decisão prevista lá no artigo 701. A decisão prevista no artigo 701 envolve a matéria relacionada, já vou passar para vocês aqui até para que anotem, se eventualmente existir esse interesse, reitero, que envolve as questões da ação monitória, lá no 701. Então, o que fez o legislador? Primeiro, ele fez, criou uma regra, e aqui por isso que eu tenho as normas na metade do processo civil, que não vai ser proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Regra. Mas eu tenho, o disposto no CAPT não se aplica, e aí, tutela provisória de urgência, tutela de evidência prevista no inciso 311, 2 e 3, e a decisão proferida no inciso 701. Esta é a regra. E aqui no artigo 10 e no artigo 11, que são os próximos artigos de estudo, eu tenho algumas circunstâncias importantes. Tanto o artigo 10 quanto o artigo 11 são conquistas hermenêuticas. O artigo 10 está relacionado ao artigo 9. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisção com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual eu deva decidir o ofício. Eu poderia, e se tivesse oportunidade, falaria muito mais sobre esse artigo 10. Mas, por se tratar de uma conquista hermenêutica, ele vai vedar, não só por isso, mas é uma conquista hermenêutica, ele vai vedar que a parte seja surpreendida por meio de uma decisão surpresa. Então, o juiz, não é que ele não pode conhecer as matérias de ofício. Cito o exemplo do artigo 337, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, que entre as preliminares de mérito, existem duas que o juiz não pode conhecer de ofício. Quais sejam a convenção da arbitragem e a incompetência relativa. Por falar em competência relativa, nós temos a Suma 33 do STJ. Então, abordando essa matéria, o que significa dizer, o juiz deve conhecer a matéria de ofício, mas deve intimar as partes para que elas debatam sobre isso. Exemplo, prescrição, decadência, desde que o réu já tenha sido citado. Por que desde que o réu já tenha sido citado? Porque, conforme nós temos lá no artigo 332, que são as hipóteses de procedência liminar do pedido, eu tenho a possibilidade, no parágrafo 1º, que o juiz vai julgar liminarmente em procedência do pedido e se verificar desde logo a ocorrência da decadência da prescrição. Detalhe importante, aqui o réu ainda não foi citado, não foi convidado a participar da relação processual. Então, muito importante esse artigo 10, é um direito assegurado às partes que veda a decisão surpresa e isso promove uma decisão que tenha viés dialógico. Por que uma decisão que tenha viés dialógico, professor? Tá, mas uma decisão é uma decisão imposta. Bom, vamos lá. Viés dialógico por quê? Porque o juiz propiciou o diálogo entre as partes sobre aquele ponto que ele vai decidir. Então, eu tenho que ter direito de influenciar, eu devo ter assegurado o meu direito de influenciar o juiz na tomada de decisão. Aqui eu tenho o efetivo contraditório, esse meu contraditório não pode ser abstrato, ele não pode ser só no plano formal, ele tem que ser concreto. Então, o artigo 10 assegura esta minha possibilidade. O artigo 11, todos os julgamentos dos órgãos do poder judicial serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena e nulidade. Bom, essa circunstância do artigo 11, eu vou rapidamente aqui mencionar para vocês algumas circunstâncias. Primeiro, na Constituição Federal, lá no artigo 93, lá no artigo 93, inciso 9, eu já tenho, desde a emenda Constitucional 45-2004, a menção que todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões sob pena e nulidade. Então, eu já tinha, isso não é novidade a nível de processo civil. Novamente, o farol da Constituição Federal 88 já iluminava o processo civil a partir da data da sua promulgação, mesmo que o CPC fosse de 1973. E aqui tem um ponto importante, pela primeira vez, também, muito se atribui a uma conquista hermenêutica. Eu tenho no parágrafo primeiro do artigo 489, quando não é considerada fundamentada uma decisão judicial, seja ela interlocutória, seja ela uma sentença, seja ela um acordo. E aí, eu tenho no parágrafo primeiro lá do 489, seis incisos que devem ser estudados para serem bem compreendidos. Ou seja, eu tenho assegurado hoje, de forma legislativa, eu tenho as possibilidades quando não é considerada fundamentada uma decisão judicial. Está bem? Isso é uma grande conquista, não somente para quem atua como advogado, como defensor público, como promotor e principalmente o juricionado. É uma conquista democrática, é uma conquista necessária. E aqui, nós temos também que o juiz, ao sentenciar, ele tem que observar. Nós não falamos mais em livre convencimento, nós falamos em convencimento motivado. Esse convencimento, ele tem que ser justificado. E nada mais correto que exigir a fundamentação. E quando o juiz, eventualmente, não observa essa necessidade de fundamentar as decisões judiciais, a decisão é nula. Isso é uma conquista hermenêutica e também uma garantia democrática a nível de processo civil. Vamos lá. Para encerrar aqui essa parte envolvendo as normas fundamentais, eu tenho lá no artigo 12 que os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Essa foi uma redação do artigo 12 que ela foi dada pela lei 13.256 de 2016 porque a redação original era que os juízes e os tribunais deverão obedecer a ordem cronológica de conclusão para sentença ou acordo. Ou seja, eu tinha aqui uma obrigatoriedade, a palavra deverão e agora eu tenho a palavra preferencialmente. Isso cai bastante em concurso público, até porque se tinha uma ideia original que ela foi para o texto, depois houve uma alteração com base nessa lei 13.256. Então, hoje, os juízes tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. E eu gostaria de destacar quanto ao artigo 12 que vocês têm a possibilidade, com base no artigo 1048 do Código de Processo Civil, de pedir a prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal quando se tratar de alguns procedimentos judiciais. Vou falar exemplificativamente de dois, os regulados pela Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança Adolescente, e também que figure como parte o interessado, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos ou portadora de alguma doença grávida. Quanto ao artigo 12, quanto ao artigo 12, pessoal, eu tenho uma exclusão com base no parágrafo 2º, que estão excluídas dessa regra do CAPT, eu tenho ali nove incisos que vão fazer a abordagem do que se exclui, e poderia também mencionar para vocês o parágrafo 3º, quando vai dizer após elaboração de lista própria, respeitar-se ao órgão cronológico das conclusões entre as preferências legais. Bom, isso aqui é uma forma da sociedade, do jurisdicionado, dos advogados, dos defensores, do Ministério Público, de fiscalizar essa cronologia de conclusão, essa cronologia de conclusão quanto aos autos, para que ocorra aqui também a efetividade da isonomia, a paridade de tratamento. Então, essa é a minha abordagem que eu teria para falar com vocês, o meu tempo ele é limitado, até por respeito às regras que envolvem essa apresentação, quero agradecer imensamente a possibilidade de estar dialogando com vocês e aprendendo também, conforme abordar no início. se alguém tiver alguma dúvida, quiser continuar a nossa conversa, me procurem nas redes sociais, me mandem um e-mail, reiterando, reneschubertjr.com.br, espero que vocês tenham conseguido fazer anotações relevantes e que vocês tenham muito êxito nas carreiras profissionais que eventualmente estão almejando seguir ou já estão na luta. uma ótima jornada a todos vocês, parabéns a toda a comissão organizadora, o pessoal do backstage que dá um apoio maravilhoso, fiquem com Deus, um grande abraço e se Deus quiser até uma próxima oportunidade. e se inscreva no canal